Começaram hoje os festejos em homenagem ao Senhor do Bom Fim, fiéis iniciaram a novena ao santo. Vamos falar com o Tayane Barros, que está na Basílica, que fica na Colina Sagrada. Tayane, boa noite. Qual a programação até o dia da famosa lavagem? Oi, Pablo, boa noite pra você e a todos que nos assistem. Olha, esse ano serão 11 dias de festividade. E o tema é com o amado Jesus, o nosso Senhor do Bom Fim, aprendemos a seguir juntos como irmãos. Mais cedo tivemos a missa, a primeira missa, e agora os fiéis estão participando da novena. Como vocês podem ver nas imagens de Dário Serqueira, o santuário está lotado. Mais cedo também estava assim, viu, Pablo? E toda a programação fará menção ao jubileu de 270 anos da inauguração aqui da Igreja do Bom Fim, com o tema, ao teu lado, sempre unidos, somos teu povo, Senhor. Na programação terá uma missa no mar, a nona edição da caminhada, lavagem de corpo e alma e a procissão dos três pedidos, viu, Pablo? Nos finais de semana da novena solene, terá quermesse com barracas de doces, salgados e outras iguarias aqui na colina. E também terá apresentações musicais. E na quinta-feira que vem, 11 de janeiro, já é a tradicional lavagem do Bom Fim. A procissão sai de lá do santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia no Comércio, até aqui na Colina Sagrada. E no domingo, dia 14, é a grande festa. Uma tradição de fé, paz e união que se mantém viva há 270 anos, através da resistência e da força do nosso povo, dos nossos ancestrais. E é claro, a cobertura completa, você confere no jornalismo da TV Aratua. Eu volto com você, Pablo.